Bem gente, dando continuidade aqui em relação às curvas de calibração, já fala muito de curva de calibração, eu preparei a curva de calibração do Acteusídeo, eu já gosto do Acteusídeo, ele é o carro-chefe da minha linha de pesquisa, e aí eu trabalhei com duas metodologias analíticas. Trabalhei com a eletroforese capilar e trabalhei com a cromatografia líquida de alta eficiência. Então, claro, o método ouro, o padrão ouro, é a cromatografia líquida de alta eficiência, e aí eu queria justamente verificar, será que eu poderia realizar a mesma quantificação por eletroforese capilar? Como eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores, qual é a vantagem da eletroforese capilar? Normalmente são métodos mais curtos, mais rápidos, você praticamente, o gasto com solvente é mínimo, você gasta muito pouco, então você tem o método mais limpo, depois de sair da química verde, e é o método mais sensível, então você consegue trabalhar com concentrações mais baixas. E aqui, eu vou mostrar para vocês as curvas de calibração que eu obtive, isso quando eu fiz lá o doutorado de Sandwich na Áustria, aqui minha curva com Acteusídeo, e aqui nós temos o nosso R, tá vendo? De 0,99, ele tá dentro, e aqui é a equação da reta. Então, Y, Q é a área, tá? E X, X é a concentração. E aqui a gente tem um R de 0,9964, ele já atende à resolução. Então, esse R é satisfatório. Claro, se tivesse mais um 9 aqui, mais um 8, seria melhor ainda. Então, eu preparei, como eu disse, lá em miligramas por ml, porque era a unidade que atende mesmo, né, a faixa dos meus extratos. E aí, a gente vê aqui os pontos, né, aqui da curva de calibração. Então, a gente acabou ficando com esses pontos. Eu trabalhei numa faixa de concentração aqui até 1,2, se eu não me engano. Quando a gente foi para a eletroforeste capilar, né, eu trabalhei com concentrações um pouco mais baixas, como eu falei para vocês, é o método mais sensível, e a gente parou aqui na concentração, se eu não me engano, de 0,7. Então, por eletroforeste capilar, a gente teve o quê? A gente teve um R ainda melhor do que por CLAY, por cromatografia líquida de alta eficiência. Então, meu R ficou 0,998, né, isso aqui é melhor. Então, a gente tem, e a gente vê que as respostas é bem diferente, né, para os instrumentos. Então, aqui, enquanto a gente tem as áreas, aqui, tá vendo, até 2.500, no eletroforeste capilar, como a gente utiliza uma quantidade ínfima, é muito pequena a quantidade de amostra, aqui, ó, 140. Então, você vê aqui pelo menos 10 vezes, né, quase 20 vezes o sinal menos intenso. Então, é muito mais baixo. Então, são métodos diferentes para vocês entenderem essas comparações dessas respostas analíticas. Então, sempre aqui no eixo X a gente vai ter a concentração e no eixo Y a gente vai ter a resposta analítica. E, claro, o eletroforeste capilar, por ser um método mais sensível, a gente utiliza uma quantidade muito, muito, muito pequena de amostra. Então, a gente vai ter, obviamente, respostas analíticas diferentes. Bem, então, é outro parâmetro que é bastante importante, né, que eu quero falar para vocês, é o limite de detecção e o limite de quantificação. Qual é a diferença, né? E isso está ligado ao quê, gente? A sensibilidade do método, o quanto o método é capaz de detectar a presença de um analito na amostra, e isso é o meu limite de detecção, e quantificar esse analito, que é o limite de quantificação, que são coisas diferentes. Ambos relacionados à sensibilidade, mas são diferentes. Então, o LD, né, o limite de detecção é a concentração mais baixa que uma substância pode ser identificada com confiabilidade dentro de uma amostra. Então, eu sei que tem, mas eu não sei quanto tem. Então, qual é a concentração mínima que eu preciso, que o meu método alcança, né? Então, o meu método é a mesma coisa a gente lembrar da balança, por exemplo. Se eu colocar na balança e eu colocar lá um cisquinho, uma determinada massa, essa massa consegue detectar lá a partir de um miligrama, mas, às vezes, pode ser que ela não meça com precisão. Então, se eu colocar um miligrama ou dez miligramas numa balança que meça a partir de grama, vai ficar oscilando. Ou seja, ele vai ver que tem alguma coisa no prato, mas ele não sabe quanto. Então, eu não posso confiar. Eu sei que tem, mas eu não sei quanto tem. Então, isso seria, né, o limite de detecção. E o de quantificação é a concentração mais baixa que eu consigo quantificar, que eu consigo saber quanto tem com precisão, com limite aí de confiabilidade. Então, claro que o LQ, o limite de quantificação, vai ser maior do que o limite de detecção. Então, eu vou colocar essa balança pesa, por exemplo, com confiança a partir o quê? De um miligrama? Só pra gente fazer uma analogia. Então, o meu método, ele consegue quantificar a partir de qual concentração. Então, isso, quando a gente tá validando o método, a gente tem que determinar. Tá? E aí, em termos numéricos, né, o que vai diferenciar o limite de quantificação de detecção? Normalmente, no LD, quando a gente vai ter um desvio padrão médio, e aí esse desvio padrão médio vai ter uma inclinação da curva, né, que a gente viu ali o coeficiente angular. E aí, então, vai ser esse desvio padrão médio dividido pela inclinação vezes 3, tá? Isso daqui a gente chama de quê? De limite de detecção. E o de quantificação vai ser a mesma coisa, só que vezes 10. Então, a gente tem essa relação. Então, além desse cálculo, eu posso também ver a relação sinal-ruído. Por quê? Quando a gente tá, por exemplo, lá no cromatograma, a gente vai perceber que ele vai ter uma linha de base. E nessa linha de base, eu quero mostrar aqui pra vocês, né, pra gente tentar entender aqui um pouco. Então, você tem lá um cromatograma, tá? E aí você vai ter os picos. Eita, aqui minha letra, gente. E aí, gente, você vai ter o que nós chamamos de um ruído aí da linha de base. Então, a minha dúvida é, o que que é pico, o que que é substância e o que que é ruído, né? Esse ruído é o quê? É intrínseco do método, da estabilidade do meu experimento. Então, no limite, no LQ e no LD, a gente pode pegar o quê? Medir a altura desse ruído. Então, claro, isso aqui eu sei que é pico, que é substância, isso aqui é substância, isso aqui é substância. Mas e isso daqui, né? Então, eu vou pegar esse ruído, e eu fiz isso manualmente, né? Dei um trabalho danado, pra ver essa altura, tá? Então, vou pegar aqui uma outra cor. Então, eu vou medir o quê? A altura de um ruído. Então, normalmente a gente amplia a linha de base ali do cromatograma, porque eu não tô com nenhum cromatograma aqui aberto. Então, aqui tá vendo a linha de base dele? Então, isso aqui tem uma altura, tá? Uma altura H. Então, vamos supor, isso aqui é ruído, isso aqui não é substância. Então, isso aqui a gente vai ter uma altura, a gente vai medir essa altura. E aí, quem vai ser, né? O meu LD? vai ser 3 vezes a relação sinal ruído, tá? E aí eu vou ver qual é a concentração que eu vou ter 3 vezes a relação sinal ruído. Então, por isso que eu tenho que ver o quê? Essa altura. Então, a gente vai pegar essa altura e vai considerar, se essa altura for 3 vezes, eu já chamo isso, já digo que é um sinal. Se for 3 vezes a área relacionada a essa altura. Então, se for 3 vezes, né? Aqui, claro que tá desproporcional, eu já considero que ele tá detectando. Eu posso considerar que tá quantificando, ainda não. Então, se eu tiver 3 vezes essa relação do ruído, eu já digo que isso não é ruído. Isso tá detectando alguma coisa. E meu LQ? Meu LQ vai ser o quê? Vai ser 10 vezes. 10 vezes essa relação sinal ruído. Então, eu vou pegar essa altura aqui, que eu tô achando que é. Eu vou medir isso aqui. Essa altura. Se ela, né? A partir de 10 vezes essa altura, eu já posso dizer que eu consigo quantificar. Tá? Então, eu consigo detectar a partir de 3 vezes a altura dessa relação sinal ruído. Por isso que a gente amplia, a gente vê o ruído do sinal. E, a partir de 10 vezes, eu já posso dizer que eu já tenho condições de quantificar. Então, isso é uma alternativa, né? Que a gente, muitas vezes, às vezes, a inclinação, às vezes, a curva não tá muito legal. E você pode, eu já usei esses dois recursos, né? De pegar a relação sinal ruído, multiplicar por 3 para achar o LQ e multiplicar por 10 para achar o LQ. Então, esse é um outro artifício que pode ser usado. Ou, melhor, eu dizia o padrão médio e dividido pela inclinação da reta. Tá? Vezes 3 e vezes 10. Então, aqui, normalmente, o LQ é, aí, em torno de 3 vezes e pouco, 3,3 vezes o valor de LD. Bem, e aqui a gente tem, né? Alguns parâmetros analíticos que foram obtidos, né? Que eu fiz essa curva de calibração para a límpia alba por CLAI, né? Por cromatografia líquida de alta eficiência e por eletroforesta capilar. Então, aqui, né? São os tempos de retenção. Perceba que, olha só como o método por eletroforesta capilar é mais curto, ó. Eu tenho aqui, o último composto sai aqui em 18 minutos. Se eu não me engano, meu método tinha 20, 21 minutos. Por CLAI, o método é mais extenso. Então, meu último composto, ele sai aqui em 43, mas com a limpeza eu gastava mais ou menos uma hora. Então, aqui era um tempo três vezes mais rápido. Então, já tinha uma vantagem aqui por eletroforesta capilar. Aqui, as equações, né? Que todos eles geram uma equação da reta, tá? Aí eu peguei esses mesmos compostos. O R quadrado, né? Então, aqui todos, tá vendo, gente? Acima de 9, 9, de 0, 9, 9. Esse aqui foi o melhor, tá vendo? Ó, 9, 9. Esse aqui tá lindo e maravilhoso. Esse aqui também, tá? Então, aqui muitos com R's, assim, maravilhosos. A faixa da curva de calibração, que foi aquilo que eu disse pra vocês que era importante a faixa de concentração aqui por CLAI. Então, a maioria eu peguei aqui de 0,05 miligramas por ml até 1, mas outros compostos que estão em concentrações mais baixas, eu já peguei, né? Aqui, de 0,10 a 0,73. Esse aqui de 0,10 a 0,60, tá? Então, muda um pouco a faixa de concentração. Não foi a mesma faixa pra todas as substâncias, mesma coisa aqui também por eletroforesta capilar. Então, você tem que dizer isso, o seu método. Eu confio quantificar entre qual faixa de valores. O limite de detecção. Então, a gente vê que não é igual pra todas as substâncias. Então, pra maioria foi de... Aí quem pensa que a gente sabe que de miligrama vai pra micrograma. Por que eu mudei de unidade? Pra não ficar um monte de casa decimal. Fica mais elegante a gente evitar as casas decimais. Mas aqui, ó, eu saio de 10, né? Eu consigo saber que tá lá a partir de 10 microgramas por ml, tá? Pra maioria. Esse daqui é menos sensível. A tricina, né? Com flavonoide é menos sensível, né? Então, esses outros dois aqui eu precisei de 25 microgramas por ml. Aqui, pro eletroforesta capilar, né? Também a gente já não tem, né? Esse limite de detecção tão baixo. Porque também a gente injeta uma quantidade muito pequena de amostra. Então, por isso que aumenta, né? Aqui você vai injetar pouquíssimos micro... É muito pouco mesmo por eletroforesta capilar. É quase um nada. Então, você injeta muito menos. Você injeta mais 10 a 20 vezes menos, tá? Por isso que o LD parece que tá maior, mas é por causa da quantidade de amostra que o método comporta. O LQ, que é o limite de quantificação, tá vendo? Aqui a gente já tem, né? A partir de 25, né? A gente já tem aqui o LQ. Aqui a tricina, vendo, menos sensível. A partir de 100 microgramas, né? Aqui a gente já veio pra microgramas por ml. Então, aqui a mesma coisa, né? A gente já vê aqui o LQ, né? Que é o limite de quantificação. Eu consigo quantificar a partir de 25. Abaixo de 25, eu não posso quantificar. Eu posso, né? Se eu tiver 10 aqui do arjaniposítico, por exemplo, eu posso saber que ele tá lá. Mas eu não tenho confiança de dizer que eu tenho exatamente 10. E aqui, como a gente vai falar, o próximo parâmetro, que é a precisão. Todos esses valores, esse coeficiente de variação, ele tem que ser menor que 5%. Então, aqui de todas as curvas, né? Eles ficaram todos abaixo aqui de 5%, né? Nenhum deles, né? Só esse aqui que chegou um pouquinho perto de 2. Mas todos eles, né? Vocês vão ver lá que é um dos requisitos. É esse coeficiente de variação ficar abaixo de 5%. Bem, e aí a gente vem pro conceito importante, que é precisão e exatidão. Então, às vezes, o método, ele, nem sempre o método preciso é exato e vice-versa. Bem, então, como a gente viu, o que que é a exatidão? É estar mais próximo do valor real, tá? E o que que é a precisão? É a concordância entre esses valores, esses valores estarem próximos. Então, se a gente for comparar esses alvos aqui como métodos, se a gente fizer uma analogia, no A, o que que a gente tem? A gente tem aqui o valor exato, ele tem que estar dentro dessa bola branca. Então, esse método A, ele, ele é mais ou menos exato, não é tão exato, mas a precisão dele é muito ruim, por quê? Porque as medidas estão um pouco distantes, tá? No método B, é o que a gente quer, né? A gente quer preciso e exato, ou seja, os valores estão dentro do alvo e os valores estão muito próximos, ou seja, aqui a gente tem precisão e exatidão. Em C, a gente não tem, é o pior desempenho aqui, ou seja, os valores estão muito longe do valor real, do valor esperado, e os valores, entre si, uma dispersão muito grande, nem se concorda entre si. Então, isso aqui, gente, é realmente o pior resultado. E D, e D é o iludido, é o iludido, ou seja, é um método preciso, tá? Mas ele não é exato, ele não está próximo. Então, aqui está tendo um erro, um erro sistemático que está fazendo com que os valores estejam dando fora. Isso, por exemplo, pode acontecer se você preparar uma solução mãe errada. Se você preparar uma solução mãe errada, né, e fizer todas as diluições a partir dela, você vai estar iludido achando que está tudo certo. Sendo que você vai ter uma precisão alta, mas ele vai estar longe do resultado, do valor real. Então, é importante a gente ter essa noção, essa diferença entre precisão e exatidão, tá? Então, a precisão, ele diz respeito com a concordância entre os resultados, tá? Em relação ao método de referência. Então, eu estou pesando, essa caneta deu 5 gramas, pesei de novo, deu 5, pesei de novo, deu 5, pesei de novo, deu 5. Isso é o que? Precisão. É exato? Não necessariamente, porque se eu tiver com a balança descalibrada, né, ela vai me dar 5, mas é uma caneta que pesa 6. Então, por conta da descalibração, eu tenho precisão, mas eu não tenho exatidão, ele está fora do valor real. Então, para validar o método em relação à precisão, a gente deve utilizar o que? Concentrações conhecidas de uma substância de referência, como eu falei com vocês, tá? Então, é diferente você ter uma exatidão e é diferente de você ter uma precisão. Então, a exatidão, como é que a gente, né, estima ela? A consideração média experimental, ou seja, eu pesei aqui, deu 5, 5, 5, é o que eu estou pesando, o que eu estou medindo, dividido pela consideração teórica, mas era 6, o valor de referência, o valor da especificação, no nosso caso, vezes 100. Então, eu vou ter um valor percentual aí, né? Então, aqui, no caso, a exatidão dele vai ser menor que 100%, tá? E também eu posso ter uma medida, um erro da medida para mais ou para menos. Então, isso vai me dar o quê? Vai me dar a exatidão do método. Então, diversos elementos estão ligados com a exatidão do método, tá? Então, a exatidão do método, ele não é algo assim tão simples. A seletividade, por exemplo, né? Se eu tiver interferentes, eu não vou ter o método exato. Então, pode ser que esse interferente está ou aumentando o sinal analítico ou diminuindo o sinal analítico. Então, a seletividade, ele vai interferir na exatidão, tá? Por isso que, muitas vezes, a gente requer métodos de separação ou preparo da amostra, uma separação prévia, para a gente quantificar o nosso analito. Além disso, os limites, né? Menor que 10% do valor dosado. Então, a gente tem que estabelecer limites. Qual é o seu limite? Isso depende, né? Depende da especificação do meu produto. Aí, a gente vai ver o conceito de recuperação, né? Que a gente vai ver a fortificação, a robustez, que a gente também vai falar um pouco mais na frente, tá? A linearidade, óbvio. Então, a curva da resposta, o coeficiente de correlação, ele impacta na exatidão do método. E a precisão, obviamente, na repetição e a reprodução do método. Então, a gente vai ver que tudo vai interferir no nosso resultado final, tá? Então, muitas vezes a gente confunde a exatidão com uns ensaios de recuperação. Por quê? Porque, em alguns casos, a gente precisa fazer uma espécie de extração do nosso princípio ativo. Então, não só quantificar, mas será que a matriz, ela vai interferir no meu resultado? Por quê? Você tem muito efeito na matriz. A gente, pensando em uma formulação de medicamento, você tem outras substâncias ali presentes. Então, às vezes, a gente precisa fazer procedimentos prévios de preparo dessa amostra. E, claro, nesse momento, você está fazendo uma extração, uma filtração, né? Uma extração líquido-líquido, com solvente, uma partição. Você está sujeito a perdas e essas perdas são esperadas. O que a gente procura? A gente procura minimizar essas perdas, tá? Principalmente no momento que a gente está fazendo, por exemplo, a abertura de amostra, se você tiver uma matriz mais complexa, ou se tiver muitos interferentes. Às vezes, você precisa neutralizar esses interferentes. Isso tudo vai interferir, vai comprometer a resposta da quantificação. Então, na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho a exatidão e esses procedimentos de recuperação. Então, vamos lá.